Um importante passo para o início da reforma da Ponte do Fandango foi anunciado ontem na Câmara de Vereadores e confirmado nas primeiras horas da manhã de hoje. Está no Diário Oficial da União a licitação para a contratação da empresa para a elaboração dos estudos e execução das obras de reabilitação dos viadutos de acesso e passarela treliçada paralela à ponte. Esse avanço é o primeiro movimento concreto de reforma da estrutura que foi anunciada ainda no ano de 2021. Depois de várias visitas à Brasília e pressão política de deputados e senadores, o anúncio de abertura de licitação é um alento para a comunidade. Ainda é cedo colocar prazo, mas toda intervenção deve durar dois anos. No início do mês, o superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro, revelou que toda a estrutura de concreto será substituída. Hoje, a capacidade da ponte para tráfego de veículos é de 18 toneladas. Por causa disso, o fluxo opera no sistema pareciga, com a circulação ocorrendo na parte central da pista. A ponte foi totalmente fechada em 29 de outubro de 2021, após confirmação da presença de rachaduras em uma das estruturas de concreto que dá acesso ao vão principal. Aqui agora, gurizada, ó. Aqui tá caindo, ó. Aí, tá louco! Logo depois, o tráfego foi reaberto para veículos de passeio e pedestres. Por outro lado, a balsa deusa do Jacuí passou a fazer a travessia de veículos pesados em novembro daquele ano. Com a chegada da safra em 2022, a classe de agricultores e empresários do setor e caminhoneiros pressionaram o governo municipal para ampliar a passagem. Essa mesma pressão ocorreu junto ao DENIT. O esforço funcionou. Em fevereiro, a carga máxima era de 24 toneladas. Durante todo esse período, o fluxo de veículos permaneceu mesmo até essa nova determinação do DENIT que ocorreu no início deste mês. DENIT. DENIT.